Olá pessoal, eu sou a Pathy e hoje é dia de review de Dr. Stone e nós vamos falar sobre o episódio 6 que começou lá com aquela coisa do Senku, né? A gente viu no episódio anterior que ele estava sendo seguido por macacos e estava fazendo tudo sozinho e aí ele resolveu que, nossa, não ia dar porque ele estava totalmente exausto e tudo aquilo aconteceu num dia, eu não entendi muito bem essas coisas. E aí ele pegou e falou que ele precisava de alguém para ajudar ele porque ele não ia dar conta de reviver a humanidade sozinho. Então ele lembrou que no local onde ele estava petrificado tinha uma mão para fora, então alguém estava enterrado lá junto com ele e aí ele deduziu que pela proximidade de onde ele estava na escola e o Taiju, ele deduziu que era o Taiju que estava ali. E aí ele pegou, fez uma pá com pedra lá, ele fez um instrumento muito louco lá e cavou e desenterrou o Taiju e eu achei tipo isso, nossa, porque no começo ele falou que eles tinham sido petrificados os próximos e eu achei que o Taiju tinha ido parar de alguma forma naquela caverna, até eu achei estranho porque eu falei ele estava num pátio, como que ele está dentro de uma caverna? Mas agora a gente ficou sabendo que foi o Senku, ele ficou petrificado junto do Senku ali próximo dele e o Senku despetrificou ele e depois de algumas coisas lá ele levou ele lá para a caverna. Mistério, resolvi. E aí ele começou a falar com o Taiju e cutucar ele e perguntar tipo E aí, quando que você vai despetrificar? Como será que aconteceu a despetrificação? Por que você não está despetrificando? Será que é diferente comigo e com você? E aí ele começou a analisar onde ele estava, começou a pensar sobre as coisas, começou a pensar sobre a própria petrificação, né? O que que tinha causado aquilo? Aí ele pegou e falou assim, acho que foi três hipóteses, né? Tipo, ou foi alienígenas que vieram aqui e petrificaram, soltou um raio petrificador em todo mundo Ou era um experimento de um governo, era para ser usado como arma e acabou dando errado e petrificou todo mundo Ou a terceira era que fosse um vírus que causava petrificação E aí ele ficou pensando, não é possível, o que que será que aconteceu? E eu achei muito fofo essas animações, gente Maravilhoso, assim, a parte cômica e os SDs desse anime é muito bonitinho E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por SD, por chip, por essas coisas todas E aí ele pegou e começou a analisar, ele falou assim, eu preciso que a gente despetrifique, mas como que eu despetrifiquei, né? Eu quero saber como que, o que que causou essa petrificação, mas como que eu voltei ao meu estado original? E aí ele pegou e começou a analisar que ele estava deitado E ele percebeu que tinha ainda um pouco de petrificação na parte da nuca E aí ele falou, eu estava deitado, quem despetrificou foi meu olho Aí ele viu que algumas pessoas, as pessoas que tinham se quebrado, eram estátuas de pedra mesmo E aí ele ficou pensando, será que eu era uma estátua de pedra e alguma coisa me fez voltar? Ou será que eu era eu mesmo dentro de uma carapaça de pedra e por causa da erosão essa carapaça se quebrou e eu consegui sair? E ele viu que como a parte do pescoço dele ainda estava um pouquinho petrificada Ele deduziu que provavelmente a petrificação aconteceu por causa do chão Assim, do chão, da cabeça dele, mas naquela parte, começou dali E aí enquanto ele estava tentando entender o que aconteceu Um morcego passou por ele, assim, aí ele olhou e aí ele viu uma caverna com vários morcegos E resolveu ir até lá E chegando lá ele viu que pingava um líquido do teto da caverna O líquidozinho lá que vem das fezes e da urina dos morcegos Ele estava pingando e estava escorrendo em direção aonde ele estava petrificado Então ele deduziu que aquele líquido tinha alguma coisa a ver E aí ele recolheu um monte daquele líquido e começou a jogar no taiju E ficou lá esperando, porque ele fez um teste antes Ele pegou, tirou uma mecha do cabelo dele que estava petrificado E deixou pingando a aguinha em cima e despetrificou E aí ele deduziu que aquilo que causou a despetrificação Ele pegou um monte daquele líquido e jogou no taiju Só que com o taiju, como o corpo dele é muito grande, né Como são várias moléculas para despetrificar Aquilo não adiantou E aí ele ficou pensando, por que funcionou em mim e não está funcionando nele E ele começou, assim, a perceber que só os humanos e os pardais estavam petrificados E ele ficou pensando, por que só funcionou em humanos e pardais? Ele começou a fazer diversos experimentos E foi aquele período que ele ficou sozinho lá, depois de ter sido despetrificado E ele ficou fazendo vários experimentos Ele tinha construído a cabana, ele acabou construindo um laboratório E começou a testar várias coisas, como fogo Começou a jogar água em diversos corpos, em diversas pessoas que estavam petrificadas E nada acontecia, e ele ficava pensando Ele falou assim, eu queria diluir, porque eu acho que o nitrato ia fazer alguma coisa Mas eu não tenho álcool, e eu preciso fazer isso de alguma forma Foi quando ele pensou em pegar o Taiju e deixar ele lá, deitado lá na caverna E aí ele falou que ele ia esperar, assim Ele falou, ó, é bom você despetrificar Que eu agora deixei você na fonte, né Não importa o tempo que demore, eu vou esperar por você E nisso a gente viu que fez um paralelo com o Senku, que estava desmaiado E o Taiju falou a mesma coisa Porque eles jogaram lá a aguinha despetrificadora, a água milagrosa, o nitrato O nital, né Eles jogaram o nital nele pra poder tentar despetrificar e curar a lesão dele da nuca E ele falou, não importa o tempo que passe Eu vou esperar por você, Senku, eu não vou desistir de você E aí voltou pro presente E aí eles ficaram esperando e nada acontecia E o Senku só pensando, tendo lembranças E aí a chuva parou Parece que tinha sido uma forma de... Sabe, nos filmes quando as pessoas morrem Aí na hora do enterro tá aquela chuvarada e tal E de repente para, né Como se o sol voltasse a brilhar e ele trouxesse com ele a esperança Aí eles estavam lá falando alto, né E aí de repente o Senku fala assim Olha, é melhor vocês ficarem quietos Agora que a chuva que despistou, né Que tava nos encobrindo parou É melhor a gente ficar quieto Porque senão o Xixi vai descobrir onde a gente tá E aí eles... Nossa, é verdade isso e aquilo aí Tipo... Nossa, Senku, você voltou! Ai, que felicidade! E aí o Senku, ele falou pra Yuzuriha, né A Yuzuriha depois do Taiju quase esmagar ele lá com um abraço Porque ele tava tão feliz de vê-lo de volta E aí a Yuzuriha pegou e falou assim Ela foi pra perto dele pra falar com ele Ele falou, olha, você não precisa me agradecer por nada do que eu fiz por você E aí ela simplesmente olhou pra ele e falou Bem-vindo e de volta E aí aproveitando a deixa, né Porque aí a Yuzuriha pegou e ela achou um paninho Que parecia que tinha um foguete e várias estrelinhas bordadas E falou que aquilo parecia uma bandeira do Senku Que era como se fosse o símbolo dele E ela usou essa faixinha pra poder fazer uma tala no pescoço dele Porque ela ficou com medo Eles não sabem que tá curado Se tá mesmo curado Então ela fez uma tala no pescoço dele pra ele não ficar se mexendo E o Senku, ele aproveitou essa deixa e falou assim pra ela Olha, eu preciso que você faça uma missão secreta pra mim Eu preciso que você faça uma coisa muito perigosa É uma missão de assassinato E aí ela ficou tipo... Como assim? E aí ele foi lá e falou alguma coisa no ouvido dela E aí o Taiju já chegou Vocês estão de segredinho aí? Eu também quero saber, falar aí o que está acontecendo E aí o Senku fala pra ele que eles vão se infiltrar Eles vão ter que procurar o Xixiu Porque pro Xixiu ele está morto E eles teriam que se infiltrar assim na facção do Xixiu Pra ser os espiões pra ele Eles provavelmente chegariam lá falando que o Senku morreu E eles não tem pra onde ir Não tem quem proteja eles E quem tem a água milagrosa E de fato eles também sabem o segredo da água Então talvez o Xixiu viesse a procurar os dois por causa do segredo da pólvora E do segredo da água Caso ele esquecesse alguma coisa E como os dois viram o Senku fazendo muitas vezes Então ele provavelmente viria atrás dos dois pra poder ter esse conhecimento Então ele falou assim Antes dele vir a vocês, vocês vão até ele e sejam meus espiões E enquanto isso eu vou procurar a pessoa que causou a fumaça na floresta Eu vou procurar as pessoas que estavam aqui E aí eles se separaram O Senku falou que eles vão ter que ser fortes Vão ter que fingir Ele sabe que o Taiju é daquelas pessoas que se ele sabe do segredo ele fala Então por isso que ele contou os detalhes pra Yuzuriha Porque ela é uma pessoa muito esperta e tal Então o Taiju só precisava saber do básico Porque se ele soubesse do resto a gente sabe que podia dar alguma merda né Então eles se despediram e tal Aí o Yuzuriha até fala Nossa, vocês homens são tão fortes assim né Porque se fossem meninos ia fazer a maior choradeira Ah meu Deus, a amiga não vai embora E ele não, o Senku é muito prático Ele é prático nas coisas Se ele falou uma coisa a gente já vai fazer logo Isso com ele não tem enrolação Só que a gente sabe que ele gosta muito dele E eles vão se separar Não sabe quanto tempo Ele fala assim Eu não sei quanto tempo a gente vai precisar ficar fora Se vai ser um dia, uma semana, um mês ou... Aí ele tipo se liga que talvez eles fiquem muito tempo sem se ver E aí ele volta e grita Né, Senku eu prometo Aí ele para Porque ele percebeu que se ele continuasse gritando Como eles estão num lugar que só tem árvores e não tem barulho Provavelmente o Xixi ia ouvir essa conversa Então essa gritaria toda Então ele parou né Eu não posso gritar E aí ele simplesmente deu uma lá de pessoalzinho do One Piece Levantou o braço assim Eu pensei até que ele tava de costas Não, mas tava de frente Aí ele levantou o braço como dizendo assim Que ele vai estar lá pra ele pra sempre Que ele é amigo dele Que ele vai cumprir a missão e tudo mais E aí o Senku aproveitou que a Yuzuri já tinha dado Aquela deixa de que aquilo poderia ser uma bandeira dele Ele pegou a tala que tava no pescoço dele Amarrou o paninho no pedaço de madeira E levantou, astiou a bandeira Como se aquela fosse a bandeira dos cavaleiros da ciência lá O exército da ciência Enquanto eles estão se despedindo A gente vê que o Xixi tá caminhando pela floresta Depois de ter feito aquilo com o Senku Ele tá acreditando que ele matou o Senku E aí ele percebe que tem uma pessoa seguindo ele Faz milhões de anos assim né E ele fala ó Dá pra você sair da sombra aí que eu sei que você tá me seguindo E aí aparece a menina do vestido azul Ela aparece e simplesmente aparece assim com um buquezinho de flores Andando Gente ela usa sandalinha Eu tipo não entendi isso E aí do nada a menina tira um monte de faca de dentro dessas flores E vai pra cima do Xixi E começa a bater nele E começa a lutar com ele E aí ela fala Eu vi o que você fez Eu vi que você pegou uma mulher de refém Você ia matar ela Mas o cara lá O feiticeiro Acabou salvando ela E levou o golpe E morreu por causa dela Pra salvar ela Aí o Xixi Tipo só desviando dos golpes assim né Feiticeiro Do que que ela tá falando né Aí ele lembrou Ele falou assim Ah o feiticeiro Que invocou o deus do fogo lá E fez a explosão Não sei o que E ele O que que ela tá falando Tipo será que ela Ela não conhece a ciência E aí ele pensa Ele começa a pensar Tipo ele tem um raciocínio muito rápido Porque só pelo que ela disse Chamando ele de feiticeiro Falando que ele invocou o deus disso daquilo Ele já falou assim Mano essa menina ela não sabe o que é ciência Será que ela é daqui mesmo Aí ele ficou pensando né Filha de alguém que já vivia aqui Mas há quanto tempo Porque ele pensou assim Se passou 3.700 anos De qual que é a sua geração E aí ela não sabia Ela não sabia do que ele tava falando E começou a atacar ele Atacar, atacar, atacar E aí ela falou que não ia perdoar Porque ele tinha feito isso Que ela já viu que ele era uma pessoa ruim E aí ele pegou E falou que ele não ia lutar com ela Porque não valeria a pena Ele falou assim Parece que ela não teve contato com ciência Ela não é dessa civilização Então não faz sentido eu matar Ou eu fazer qualquer coisa com ela Simplesmente deu um socão nela Ela voou longe E aí ele catou e cortou uma árvore E derrubou a árvore em cima da menina Tipo assim Como assim? Não faz sentido eu te matar Mas derrubou uma árvore em cima dela E o xixi A gente não consegue entender ele Porque ele prega uma coisa Mas ele faz Tudo aquilo que ele não quer que aconteça É o que ele faz Tudo aquilo que ele quer evitar É o que ele tá fazendo Vamos dizer assim Que ele faz aquilo Para um bem maior Mas isso não cola Essa desculpa não cola mais E aí Durante essa batalha Quem que tá ali pertinho Assistindo tudo Que viu a árvore caindo E tudo O Senko Gente, já pensou se ele encontra O xixi No meio do caminho O plano dele é todo Por água baixa Assim, na mesma hora Ele vê aquela árvore caindo Ele corre em direção Aquela árvore Porque ele pensa assim Se não é o Taiju E a Usuriha Que eu deixei pra trás Só pode ser o xixi E a pessoa que Acendeu a fogueira Então ele corre em direção Onde caiu aquela árvore Eu acho que Se preocupando em desviar Do xixi Assim, pra não encontrar ele No meio do caminho Porque tipo As coincidências foram muito grandes E aí ele chega lá E ele vê a menina Caída embaixo da árvore E parece que No momento em que Ela foi jogada Ela foi jogada com tanta força Só em anime show Meu Deus do céu Que o chão afundou Então ela afundou no chão E a árvore caiu por cima dela E ela não teve nenhuma lesão Ela tava só com a árvore E prendendo ela Assim, impedindo dela sair dali Não sei se isso foi de propósito Ou se foi aí acidental Ou se ela que causou Aquele buraco Ela que provocou Assim, por algum hack Que ela usou Ela causou aquele buraco Que deixou ela mais pra baixo E aí o Senku Ele viu ela E ela viu o Senku E ela ficou tipo Um feiticeiro Mas como assim Você tá vivo Você não tinha morrido E ela ficou toda estranha E aí ele pegou e falou assim Ó, você tá machucada? Se você não tiver machucada Você consegue aguentar Até de tarde? Porque eu vou te tirar daí Se não, você já fala logo Que eu pego o pouco de pólvora Que eu tenho aqui Explodo tudo Corro o risco de chamar o xixi pra cá Mas aí eu te salvo do mesmo jeito Ele é aquela pessoa assim O Senku a gente vê Que ele é uma pessoa muito racional Só que ele se preocupa com as pessoas Ele se preocupa com os amigos dele Se preocupa até com pessoa Que ele não conhece Só que nesse caso Eu acho que ele tá preocupado Porque ele tá mais curioso Mas na realidade Ele é uma pessoa boa E a gente sabe que Mesmo se ele não tivesse curioso Ele ia tirar ela dali de qualquer jeito E aí ela fala Não, meus órgãos estão bem Meus ossos estão bem Eu consigo esperar Ela fica tipo naquela Ele vai logo Responde logo E aí ela fala Que ela consegue esperar E aí o Senku passa a tarde inteira Montando uma polia Eu acho que ele falou Eu não lembro o nome desse aparelho Eu não lembro o nome dessa engenhoca aí E aí ele pega e corta várias árvores Ele corta o tronco da árvore que caiu E começa a fazer rodas Ele usa pólvora Pouca, assim Pequenas quantidades de pólvora Pra abrir um buraco No meio da árvore E aí ele passa bambu Dentro daquela Daquela roda de madeira E aí ele faz assim Como se fossem umas engrenagens E aí ele vai montando Um mecanismo Que iria usar o peso dele Pra levantar a árvore Pra que ela saísse de lá de baixo Ah, detalhe Ele fez uma corda também Lá na hora Ele pegou o negócio E trançou uma corda E aí ele fez esse Esse mecanismo E tirou ela lá de baixo E a menina já na hora Ela falou assim Olha, eu não sei Quem é esse tal de Ark Qualquer coisa que você falou aí Qual que é a ciência Qual que é o feitiço que ele usou Qual que eram as coisas que ele fazia Mas eu gostei de você Por você ser uma pessoa Que você Quando quer uma coisa Você vai Insiste nela Até o fim Você se empenha Em fazer aquilo E você não desiste E assim Você tenta, tenta, tenta Até conseguir E eu já gostei muito de você Por causa disso Aí o episódio ele termina Já tô tipando os dois E agora também já não sei Qual que eu gosto mais Se a Yuzuri erra Ou a Kohaku Detalhe, ela falou Ela se apresentou Eu me chamo Kohaku E é isso Então a dúvida que a gente tinha Se ela ficaria do lado do Senku Já foi sanada A gente já sabe que ela vai ficar do lado do Senku E vai ajudar ele na luta contra o Xixi E agora só nos resta saber Quais são as outras duas fontes Das fumaças que apareceram lá Em resposta à explosão que ele fez As duas fontes de fumaça Que apareceram lá na floresta E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa review Se gostou da review Já deixa um comentário E não se esquece que você pode ajudar o nosso canal Clicando no botãozinho do Seja Membro Ou no link na descrição Aí você vê as recompensas E ajuda se puder Também não se esquece que você ajuda muito Se inscrevendo e deixando o seu like Compartilhando esse vídeo com seus amigos E também nos seguindo nas nossas redes sociais Eu vejo vocês no próximo vídeo Beijos e tchau, tchau